Uma operação especial feita pela Polícia Violetar foi realizada em sete bairros do Barreiro. Aí eu gosto. Quando faz esse tipo de operação, eu gosto. Objetivo, combater o tráfico e outros crimes como homicídio. Boa! Foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão em sete bairros da região do Barreiro. A operação teve apoio de todos os batalhões da capital. Quatro pessoas foram presas e um menor apreendido. Um dos presos, que é uma mulher, ela está com mandato de prisão. Então, isso aí a gente considera, sim, que é um bom resultado. A Polícia Militar apreendeu vários tipos de drogas. Extas e maconha, crack e cocaína. Só na casa de um traficante foram encontrados 33 celulares, 90 balanças de precisão e 221 mil reais em dinheiro. O dinheiro estava escondido em um cofre como esse, que estava chumbado na parede. Esse que foi apreendido estava na casa do traficante, já pronto para ser instalado. O equipamento fica embutido na parede, só com esses interruptores para fora. Para ter acesso ao dinheiro, é preciso desmontar essa parte. Em outro endereço foram localizados rádios comunicadores e duas armas. Um revólver 38 e uma pistola 9 milímetros, com mira a laser e seletor de rajada, que aumenta o poder de fogo. Com a operação, a polícia espera diminuir o número de homicídios. Então, uma arma, duas armas que foram apreendidas aqui é muito importante. Com certeza vai ajudar aí na prevenção de crime de homicídios. Os policiais também conseguiram atuar contra os jogos de azar, com a apreensão de seis máquinas caça-níquel e 600 reais. Três pessoas serão conduzidas para ser feito o termo circunstanciado de ocorrência e foi apreendido também dinheiro, câmeras para monitoramento externo no local.